Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Pra viver um grande amor, preciso é muita concentração e muito siso Muita seriedade e pouco riso pra viver um grande amor Pra viver um grande amor, o mistério é ser homem de uma só mulher Pois ser de muitas, poxa, é pra quem quer, não tem valor algum Pra viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se e cavaleiro Ser de sua dama por inteiro, seja lá como for Há de fazer do corpo uma morada, onde clausure-se a mulher amada E postar-se de fora com uma espada, pra viver um grande amor Eu não ando só, só ando em boa companhia Com meu violão, minha canção e a poesia Eu não ando só, só ando em boa companhia E fa bueno, minha canção e a poesia Eu não ando só, só e eu não sei Eu não e sou, só e eu não sei Você pode usar o nosso fogo uma espada, mas eu não sei